Olá, salve, salve, mais uma edição do Radar chegando até a tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE. E no programa de hoje nós te mostramos como está a exposição Êxodo do MRCZ, depois a gente conversa melhor sobre o Marcos. E ainda tem música, é claro, com o nosso clipe lá na saideira e com a presença ao vivo da banda Piratas Siderais, então bora de som, rapaziada. Muitos anos assisti em silêncio as suas lágrimas caindo. Amor Estive lutando até o limite a se entregar por um bem maior Senti pena de te ver engolir o choro pra mostrar a força do teu amor O meu único exemplo a ser seguidor E eu sei que um dia essa tempestade vai passar E o horizonte vai trazer o seu ânimo Tudo isso é muito curto pra te recompensar Pelas vezes que você chorou E os tormentos que aguentou sem deixar de acreditar Por muito tempo presenciei diariamente o quanto você tem sofrido Tive caído e se erguendo sem deixar a dor te dominar Agora posso ver que no fundo todo sofrimento tem o seu sentido Cada um traz sua cruz pra carregar E eu sei que um dia essa tempestade vai passar E o horizonte vai trazer o seu ânimo E tudo isso é muito pouco pra te recompensar Pelas vezes que você chorou E os tormentos que aguentou sem deixar de acreditar Fight! Eu sei que um dia essa tempestade vai passar E o horizonte vai trazer o seu ânimo E o horizonte vai trazer o seu ânimo E tudo isso é muito pouco pra te recompensar Pelas vezes que você chorou E os tormentos que aguentou sem deixar de acreditar E o horizonte vai trazer o seu ânimo E as coisas mais sejam E as coisas mais sejam E o horizonte vai trazer o seu ânimo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um universo cheio de referências e colagem de campo e cidade Compostos num mix analógico e digital Estão aí na primeira mostra individual de Marcos Coelho O que é que compõe aqui a exposição Êxodo? São quadros de colagem e prints também e originais Esse trabalho faz três anos já que eu estou fazendo E surgiu meio que de um momento assim que eu estava meio perdido Eu estava trabalhando e estudando Então eu saia muito cedo de casa Tipo, oito da manhã E voltava meia noite E pensei, será que vale a pena o que eu estou fazendo assim Com a minha vida? Porque nada parecia muito certo assim Então eu pensei que tinha que fazer uma coisa Que realmente me colocasse ali a massa que eu estava fazendo E eu resolvi fazer uma ilustração por dia E aí no fim acabou que eu fiz colagens Porque o resultado da primeira ilustração que eu fiz Eu não gostei muito e achei que não era bem isso Então acabei indo para colagem digital Esse questionamento que tu te fez Acho que muita gente se faz e o tempo todo se refaz E aí no fim tu acabou que descobriu uma linguagem própria Que se apropria de bastante referência pop E é isso? Tu quer misturar tudo? Misturar todas as cores? Sim, eu brinco que eu não faço colagem só com papel, só com imagem Eu gosto de todas as referências que eu tenho Vou pegando um pouco de música, um pouco de filmes ou livros que eu gosto E aí eu vou recontextualizando essas frases Para fazer sentido com a imagem E aí uma coisa meio que completa a outra Designer que também trabalha com publicidade Seu trabalho é exibido em vários suportes Que começaram como uma maneira de se distrair E tu apresenta esse teu trabalho de várias formas Tem quadrinhos, tem camiseta Tem muitas séries específicas, né? Como é que é isso? Como é que é dar essa mensagem por várias mídias? Então, quando eu comecei Eu só usava o Tumblr Que foi meio que uma saída para eu me puxar a fazer todos os dias Então eu postava só online Alguns amigos meus que participam de feiras e tal Eles foram me pilhando Ah, quem sabe tu não participa também Aí o primeiro meio, tipo, gráfico que eu achei de expor Foi fazer prints E aí seriam só as colagens digitais impressas E depois eu comecei a fazer mais colagem manual Então, já direto no papel com revistas e tal Então aquilo é original direto Ultimamente eu tenho feito essa série com quadros menores Foi um jeito mais fácil de democratizar, assim Porque é complicado fazer sempre só print Bom, que mensagem tu acha que a tua arte dá para o mundo, para as pessoas? Assim, como é que tu te relaciona diretamente com Desde o processo de produção até quando tu vê pronto Assim, como é que tu acha que as pessoas vão receber? Então, eu sempre me questionei um pouco Porque eu fazia coisas muito pessoais Até hoje são muito pessoais Porém, são sentimentos inerentes a todo ser humano, assim São questionamentos e coisas muito existencialistas E eu cheguei a pensar se seria, tipo, teria uma utilidade, né Para as outras pessoas que recebem o trabalho Mas eu vejo que quando alguém se identifica E se sente, se vê ali no trabalho Ela pensa, bah, não, tô sozinho nesses pensamentos E isso é o que é o mais legal, assim Porque, acho que como tu disse, todo mundo se questiona esse tipo de coisa E às vezes tu fica se cobrando Bah, será que eu tô, sei lá, pensando demais Ou talvez eu deva parar de pensar nisso e tocar a vida Mas não, é normal a gente, às vezes, ficar triste Ou se questionar se tá tomando o rumo certo na vida Mas não, é normal a gente... Música Música Pode levar sua moral de cueta que não vai fazer faltar Música Não tenho nada contra quem me vir na fossa Você não tem nada que possa me acrescentar O meu sustento vem do seu silêncio Mas o seu veneno você quer destilar Não me acho perfeito e nem quero ser Sei da maldade que a minha alma tem Não espero aplausos pelas minhas virtudes Não faço nada pensando em alguém Pode pegar o seu sorriso falso e dar nem a volta Música Pode levar sua moral de cueta que não vai fazer faltar Música Pode pegar o seu sorriso falso e dar nem a volta Música Pode levar sua moral de cueta que não vai fazer faltar Pode pegar o seu sorriso falso e dar nem a volta Pode levar sua moral de cueta que não vai fazer faltar Pode pegar o seu sorriso falso e dar nem a volta Pode levar sua moral de cueta Música 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 Radar, de volta agora para trocar uma ideia com o pessoal de Imbé Piratas Siderais, sejam bem-vindos ao Radar Como é que estão as corridas aí, cara? Eu sei que vocês lançaram um single Lançaram um jogo sujo lá Que foi super bacana para vocês De lá para cá muita coisa aconteceu Na realidade até o som mudou um pouco Na banda está mais pesado, a impressão minha Cara, está bem mais pesado Tanto que eu também engordei um pouco Eu também estou mais pesado Pesou em vários sentidos Mas faz parte, né? Vida de músico É muito ensaio e pouco exercício Desde quando o músico é sedentário O músico tem que correr para tudo quanto é lado Eu tenho meus hold aqui Cara, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui Que vocês nos deram aí Pessoal do Radar Pela segunda vez, né? Muito obrigado Muito obrigado Eu não estou acostumado E assim, antes de começar aqui Eu queria te dar um presente aqui, velho Uma camiseta da banda É a camiseta do single Que todos vocês estão usando Esse é o novo single de vocês, né? Reis e Ratos, né? É Quase todos A gente não veio muito igual Para não ficar tipo os menudos Aquelas antigas, assim Mas é, vai... Cara, sim Saiu um lyric video já no YouTube Desse novo single, né? E a gente está preparando um clipe mais Para o final do ano Então é a nossa nova música de trabalho Está vindo com força aí Pois é E aí essa música, Angelã, já marca Esse single Essas mudanças da banda também, né, cara? Exato, cara E assim, está para sair também Até o final do ano O EP em que essa música está incluída Vai ter cinco músicas O EP, na verdade Ele é praticamente um EP temático Ele narra a história do ex-presidiário Cinco músicas ali Tem tudo Escutando a ordem É um conceito É um conceito É um conceito Essa é a primeira música, tá? Essa é a música, assim Que também foi a primeira música Da nova fase Então a gente resolveu Que é essa Que a gente tinha que entrar no estúdio Para gravar Gravamos no estúdio Soma Aqui com o Cristiano O nosso produtor foi o Leo Scherer E foi um trabalho muito Foi muito massa trabalhar com eles A gente curtiu muito E como é que está sendo para vocês Trocar a musicalidade Que vocês continuam escrevendo em português Que já era uma proposta da banda Lá no início Mas mudando um pouco As características do rock Como é que Estavam trabalhando com um público Já estavam com um público bacana Com redes sociais funcionando bem Videoclip já Com uma visualização legal E troca de estilo Agora como é que funciona É começar de novo Como é que é a parada aí, cara? Cara, não foi bem uma troca de estilo Foi uma evolução Eu acho que a gente fez um trabalho A gente concluiu um trabalho E seguimos para o próximo trabalho Quem sabe daqui para frente A gente não faça uma outra direção Um novo trabalho, entendeu? É que assim, é uma questão Que a gente passou Acho que por uma metamorfose Porque toda banda tem essa fase De se descobrir Então a gente começou No estilo punk rock E aí a gente foi melhorando também Como músico Então depois a gente passou Para aquele hard rock mais clássico Que a gente vê ali em Jogo Sujo E agora a gente está chegando No estilo que é o estilo Que a gente gosta de ouvir E é o que a gente quer fazer Então foi uma evolução Até a gente chegar A gente ouviu Cara, agora é isso É esse estilo aqui Esse som mais pesado Essa guitarra mais pesadona E a banda passou por mudanças Também na formação No Jogo Sujo Eu não fazia parte da banda ainda Então esse novo som Que a gente está fazendo Mais pesado Veio depois da minha entrada na banda E agora recentemente A gente tem um novo integrante Que é o Wellington Para deixar o Bruno só nos vocais Para ficar uma coisa mais Um som mais revoluído Mesmo no sentido musical Para nós Então eu acho que De repente com a entrada dele A gente pode acabar mudando Um pouco mais ainda Eu acho que a música Não é uma coisa estanque Ela tem vida própria Às vezes É justamente isso Cara Como a galera que está na banda Bom, e olha só Falando em shows Para conferir Essa nova formação E essa pegada Super rock Ao vivo Aqui no palco Que dá uma pressão bem bacana Tem em setembro No Converse Pub Lá em Itaquara Junto com quem No Converse Pub Baby Satanás Estou lendo a minha colinha aqui Pessoal do Clássicos do Rock Gaúcho A gente também tem Dia 29 Do Blackbird Em Canoas Aí toca com quem Qual é o nome do evento lá Cara É o Trip Holiday Festival Não sei O Fel que me corrige depois Se estiver errado Cara O Blackbird Vai ser legal a gente tocar lá Que nós já tocamos lá Nós gostamos bastante do lugar Sabe Nós já tivemos Umas duas experiências Muito legais no Blackbird Vai ser um prazer Para nós estar lá As outras bandas Provavelmente o Fel Vai anunciar no evento Lá no Facebook É só seguir No caso O Facebook da produtora Holiday Produtora Que estará por lá E depois Em outubro O Butiá Uma cidade muito bacana Num bar muito bacana Um bar que eu Volto e meia Com a galera Que não tem um bar assim Em Porto Alegre Que é o Adrenaline Ou Adrenaline Para os mais inglesados Tipo Lá em Butiá No dia 6 De outubro Isso aí Confere É só conferir Lá no Facebook Barra Piratas Siderais Certo pessoal? Certo E mais um adendo Eu queria agradecer O Mário O nosso baixista Não pôde vir hoje Sabe Ele teve alguns problemas Lá no trabalho Não pôde sair E aí está o nosso Nosso quebra galho Aqui O cara que tem o baixo Feito numa mesa de churrasco É bom ter um suplente Ter um Mesa de churrasco Mesa de churrasco Excelente Isso é o baixo Galdério Isso aí Olha só Viu O sacrifício do baixista Vamos fazer o seguinte Rapaziada Vamos fazer mais um som Enquanto chapruma Que eu relembro Rapidamente Para encerrar Antes que vocês não toquem mais O próximo som Que nós vamos tocar É a própria Raze Ratos Raze Ratos Música Que é o single da banda Que abre o próximo trabalho Todo conceitual Mais informações Lá na página da rapaziada E eu vou repetir aqui o serviço Enquanto o Batera chega lá 15 de nove Em Taquara 29 de nove Também conhecido como Setembro Em Canoas No Blackbird E aí 6 de outubro Lá em Butia No Adrenaline Então Piratas Ciderais Mais um som Bora Esperei por muito O tempo Pra ver o sol nascer Vaguei pelos meus erros No lugar que eles chamam De Chaves Lá também existem reis Caídos de seus tronos Ajoelhados sem poder Humilhados E não há nada Que se possa fazer São as memórias Que trago Desse inferno Que eu quero nunca mais voltar Mas quando deixo a cabeça Eu sou de um prevenceiro Sei que elas vão me assombrar Olho no espelho E ainda posso ver As marcas do tormento As lembranças de um tempo obscuro Tem muito poder Ando pelas ruas E vejo os reflexos Rastejando pelas sombras Serão da hora Sempre até que façam voltar Outra vez São as memórias Que trago Desse inferno Não quero nunca mais voltar Mas quando deixo a cabeça Eu sou de um prevenceiro Sei que elas vão me assombrar As memórias Que trago Desse inferno Não quero nunca mais voltar Mas quando deixo a cabeça Eu sou de um prevenceiro Sei que elas vão me assombrar Eu sou de um prevenceiro Levante a vela Vamos navegar Saião da cela Que nem Nery Pera Bater de frente É como naufragar Além da atmosfera Saquei saqueadores Filhos da terra Pois não tem voz A opressores Basta abrir os olhos Sem tijero Do medo Como o sorriso triste De um carcereiro Desastão fácil São valeáveis Desde que os homens Foram todos separados Por classes Nós só teremos A prosperidade Onde este labirinto Não termina Atrás de velas cartas Levante a vela Navego em altos pares Conhece piratas Que sonhavam Entre contra naves Eu vejo Que eu me case Faz com que o sol Encaçou E se dorme De deses De um marido E se faz duas vezes Você era um predador No espreito de uma vítima Do país Onde sua defesa São as memórias Que trago Neste inferno Não quero nunca mais voltar Mas quando tudo acontece Só que o trago do cheiro Sei que elas vão me assombrar As memórias que trago Neste inferno Não quero nunca mais voltar Mas quando tudo acontece Só que o trago do cheiro Sei que elas vão me assombrar Valeu rapaziada Piratas Siderais Banda Jimbé E a gente fecha o radar Com um trecho de um clipe De uma banda De outra banda Do litoral norte Rapaziada Lá de Torres Da banda Rosa de Vênus Que mandou pra gente O seu videoclipe Recém lançado Que a gente curte Na filaneira do programa Que é exatamente agora E a gente volta Amanhã Com mais Radar ao vivo A partir das 6 da tarde Tchau, tchau Hoje eu comi Todas as palavras E o meu silêncio Vai cantar Ele vai te contar Aquela nuvem que habita No teu olhar Vai desabar Prometa Não tente segurar Merture nesse oceano Sem medo De se afogar Sem medo de se afogar Merture nesse oceano Sem medo de se afogar Não se afogar Hoje eu usei Todas as minhas preces Mas eu esqueci Algumas palavras As que iam te salvar As que iam te salvar E as que iam te salvar Tchau, tchau Tchau, tchau